Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vim aqui trazer pra vocês eu jogando Free Fire depois de um ano Nossa mano, tem muito tempo que eu jogo Free Fire, tem mais de um ano, certeza que eu jogo Free Fire E hoje eu resolvi entrar no jogo pra jogar uma partida pra ver como que tá E como tem muito tempo que eu no jogo, tem muita gente que fala que tá mais massa, que tá mais paia Tem muita gente que fala um monte de coisa Então hoje eu vou tá jogando aqui junto com o meu namorado, vamos tá jogando esse jogo Bora ver no qual que vai ser Então mano, a gente já tá aqui na partida, mano, aqui a gente já vai botar o que? Ranqueado, dona, tá ligado, né? A gente já brota na ranqueada Tô louco, mano, maior cota que ela nos joga Aí mano, toma aqui, Fiote, ó, toma aqui já, bora entrar nesse trem É só sentar pra não ganhar de primeira, né? Já pensou, mano? O que é esse aqui? A cobra aqui? Nem sei se tem que esse Ó o avião, todo estiloso, Fiote Olha as cobras do avião É eu que pulo, Fiote, é eu que pulo Eu marquei Mas ninguém sabe não de que é lá É no meu mapa Ah, então tá bom Isso vai querer lá só pegar o trenzinho dela E eu nada, né? Beleza, que doido Ah, você tá longe demais? Relaxa, que vai querer lá certinho, Fiote Relaxa Aqui é eu Atirando Olha lá Não enxerga lá Aí, aí, aí Tem Ah, não sei Ah, na minha época eu não tinha esse trem não Vai pegar o seu trem lá, deixa esse trem pra mim E ela pega tudo o trem, sendo que ela vai pegar o trem melhor aqui no pauzinho dela Não, aí já é sacanagem, né? É, você limpa tudo o rolê Deixa nada pra mim, lindo, sacanagem Sai! Ah Você fez eu pegar essa bota de sapontinha Peguei uma arma aqui, mano Que arma que é essa aqui? Pegou a minha arma ainda Não peguei não Peguei uma arma Rapaz, eu peguei uma foice, piada Rapaz, eu tô segurando uma foice na mão, olha só aqui, amor Chega aí pra você ver Não, olha no jogo A pessoa já não viu, não Cadê você? Tô aqui, tô aqui, atrás de você, atrás de você Não, pião Não, pião Não, pião, esquece que nós estamos em trocas Não, larga a mão de moto, não Tô louco Essa arma aqui não pega de longe, que bosta, ferrou Só tem arma pra perto Esse mapa aqui é muito grande Tem que pegar uma arma pra longe Aí, aí, aí Tem uma arma aí que eu deixei, tá? Deixa eu queirinho Bora pra frente ali, nas casinhas aqui, ó Cheguei, cheguei Zum Zum Ai, meu Deus do céu Mano, mas o gráfico tá bonito, hein? Olha só a qualidade dessa água Rapaz, tá diferenciado Tá diferenciado, hein, mano Você, por que que os caras não tá gostando? Os caras não girou, mano É verdade Mas esses botões tão me atrapalhando Merda de arma que é essa? Vector, será que ela é boa? É, não tô Me dá minha coronha Eu não, perdeu Me dá minha coronha Perdeu Quero uma arma pra longe Tô com arma pra perto Tô ferrado Só tô com arma pra perto, velho Tô ferrado Nada de arma, mano Que isso? Bora passar os caras pra atrapalhar Tem gel ali, ó Aham Agora subi Eu não tenho arma Como que não vai trocar tiro, meu Deus do céu? Ah, você foi um monte de arma Ah, só arma choça Já era uma arma de qualidade Calma aí, espera aí Então você vai morrer Rapaz, peguei até por um chão de doze Certo, que nem a gente tem um doze Espera aí, você tá longe de onde mais Calma aí Para a tua tira Mas tá muito longe Tem uma casa aqui, ó Tem uma casa aqui, ó Eu vou ver na minha casa Esse pet aqui muito louco Tá muito longe Sabe? Olha lá Por louco, tá longe demais Cheguei pra não usar uma fogueira Cheguei pra não usar uma fogueira Aí, ó Aqui mesmo Ah, não dá de usar ainda não Ainda capaz de usar Ainda que ele é cogumelo ali É meu Queria, né? Então tem Um Vai camarada Não tem nada Rapaz, bati de frente com ninguém Agora os caras tá correndo de mim Sou muito pró-preme Bora, bora Subiu, corra, bora Dá um cogumelo logo à frente Você viu já? Uhum Peguei Eu já peguei um, pega você Um, você pegou também Ele disse que é um três ainda Espera aí Espera aí Bora andar junto Aí você vai na frente Não é esse ferro Depois Caraca, mano Cadê uns caras de trem, velho? Não, aí Me complica tudo, né? O que você tá fazendo aí em cima, meu Deus do céu? Vem pra cá Meu Deus do céu Hum O cara evaporou, mano Será que é porque eu mato muito grande? Sobe, filho Ah, não, mano Aí tá complicado, hein Tem dois drops lá na frente Ah, um é um carro Corre Tem dois aqui, tem dois aqui Tem dois aqui Não, gente, não Eles tem cara de ser bom Vou pegar esse carro e vazar Tá na onde, meu amor? Eles ainda estão atirando o meu carro, não? Eu não tô vendo eles, Patrícia Eles tem cara de ser bom, amor Cadê eles? Tô correndo deles, aí fora Nem tô vendo eles, meu Deus Isso Isso Merda Eu falei pra você correr Você não quis correr Olha só Diamante Como que coloca um cara diamante Uma pessoa Que não é diamante Jesus Certo Amém Whoa Tô Vilo A Vícil Vícil Vai